Olá, olá! Que tal falarmos um pouquinho sobre a garantia da inamovibilidade e a possibilidade da sua relativização para os defensores públicos? Isso mesmo, a lei orgânica nacional traz uma exceção à garantia da inamovibilidade e é só ela, ok? Então vamos conversar sobre isso. A Constituição da República, ao tratar sobre a defensoria pública no artigo 134, trouxe ao defensor a garantia da inamovibilidade e não mencionou qualquer exceção, certo? Diferentemente do que acontece com os magistrados e membros do MP, onde a exceção está expressa no artigo 95 e 128 da Constituição da República, o mesmo não aconteceu para a defensoria pública. Então vamos conferir. Artigo 134, parágrafo 1º da Constituição da República. Lei complementar organizará a defensoria pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, em cargos de carreira, providos na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurado a seus integrantes a garantia da inamovibilidade, cadê a exceção? Salvo por interesse público, mediante maioria absoluta do colegiado respectivo. Isso não aparece aqui no texto constitucional para os defensores públicos. Mas a lei orgânica nacional, ao tratar da defensoria pública da União e seus defensores públicos federais, ao tratar da defensoria pública do Distrito Federal e Territórios e seus defensores, e ao tratar da defensoria pública estadual e seus defensores, trouxe uma exceção, a chamada garantia da inamovibilidade. Essa exceção é denominada remoção compulsória e ela tem a natureza jurídica de uma penalidade. Vamos conferir. Lei orgânica nacional, artigo 34. Os membros da defensoria pública da União são inamovíveis, salvo se apenar dois, com remoção compulsória na forma desta lei complementar. Então, a lei orgânica nacional, ela própria, regulamentou o procedimento a ser seguido para a aplicação da pena de remoção compulsória. Agora veja o defensor público do Distrito Federal. Artigo 79. Os membros da defensoria pública do Distrito Federal e dos Territórios são inamovíveis, salvo se apenar dois, com remoção compulsória na forma desta lei complementar. Ora, a lei orgânica nacional também trouxe a organização da defensoria pública do Distrito Federal e Territórios porque, antes da emenda constitucional 69 de 2012, era assim. Cabia à União organizar e manter a defensoria pública do Distrito Federal e Territórios. E quanto à defensoria pública estadual? Então, você já percebeu que a lei orgânica nacional é a norma própria para regulamentar o procedimento de remoção compulsória dos defensores públicos federais e dos defensores públicos do Distrito Federal e Territórios. Mas, o que será que ela fala em relação aos defensores públicos estaduais? Então, vamos conferir. Artigo 118. Os membros da defensoria pública do Estado são inamovíveis, salvo se apenados com remoção compulsória na forma da lei estadual. Ou seja, a lei orgânica nacional prevê, sim, aos defensores públicos estaduais, a exceção à garantia da inamovibilidade. Ela relativiza a garantia da inamovibilidade, diferente do que acontece com a Constituição da República. Só que ela diz que o procedimento estará regulamentado na lei de cada Estado, na lei orgânica estadual. Então, o que é que eu sei, por enquanto? Que a lei orgânica nacional prevê a pena de remoção compulsória para toda a defensoria pública, para todos os membros das defensorias públicas no Brasil. Continuando. Lei orgânica nacional. A remoção compulsória, o que é remoção compulsória? É uma pena. Você já sabe que ela tem a natureza jurídica de pena. Quando é que a remoção compulsória será aplicada? A remoção compulsória será aplicada sempre que a falta praticada pela sua gravidade e repercussão tornaria incompatível a permanência do faltoso no órgão de atuação de sua lotação. Ele praticou alguma coisa errada, ele cometeu uma falta que torna impossível a sua permanência naquele órgão de lotação. Então, depois do devido processo legal, isso mesmo, a remoção compulsória só pode ser aplicada em processo administrativo disciplinar. Então, depois do devido processo legal, assegurada ampla defesa, se for o caso, o defensor público poderá ser removido compulsoriamente, removido de ofício, mesmo que ele não queira, é uma penalidade aplicável ao defensor. Artigo 120 da Lei Orgânica Nacional. A remoção compulsória somente será aplicada com prévio parecer do Conselho Superior, assegurada ampla defesa em processo administrativo disciplinar. Para os defensores públicos federais e para os defensores públicos do Distrito Federal e Territórios, a Lei Orgânica Nacional exige o quórum de dois terços do Conselho Superior. Para os defensores públicos estaduais, isso não é citado, porque o procedimento deve ser adotado na Lei Orgânica Estadual. Veja o que a Lei Orgânica Nacional traz como penalidades aos defensores públicos federais e do Distrito Federal e Territórios. Os membros da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e Territórios são passíveis das seguintes sanções, advertência, suspensão por até 90 dias, olha ela aí, remoção compulsória, demissão e cassação de aposentadoria. Será que a Lei Orgânica Estadual, a quem a Lei Orgânica Nacional conferiu o poder de tratar sobre essa matéria, repete o rol de penalidades? Veja o que diz o artigo 134 da Lei Orgânica Nacional. A Lei Estadual estabelecerá as infrações disciplinares com as respectivas sanções, procedimentos cabíveis e prazos prescricionais. A Lei Estadual preverá a pena de remoção compulsória nas hipóteses que estabelecer e sempre que a falta praticada pela sua gravidade e repercussão tornar incompatível a permanência do faltoso no órgão de atuação de sua lotação. Caberá ao defensor público geral aplicar as penalidades previstas em lei, exceto nos casos de demissão e cassação de aposentadoria, em que será competência para aplicá-las o governador do Estado. Logo, segundo a Lei Orgânica Nacional, quem aplica a remoção compulsória a um defensor público do Estado é o seu chefe, defensor público geral do Estado. Segundo a Lei Orgânica Nacional, o Conselho Superior vai se manifestar previamente, antes da aplicação. Por quê? Porque os processos administrativos disciplinares correm perante o Conselho. Continuo na Lei Orgânica Nacional. Nenhuma penalidade será aplicada sem que se garanta ampla defesa, sendo obrigatório o inquérito administrativo nos casos de aplicação de remoção compulsória. E aí, vamos ver se a Lei Orgânica do Estado do Rio de Janeiro, obediente como é, repetiu, repetiu a previsão da Lei Orgânica Nacional. Lei Orgânica do Estado do Rio de Janeiro. São aplicáveis aos membros da Defensoria Pública as seguintes sanções disciplinares. Advertência, censura, multa, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria. Ou seja, a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro não prevê remoção compulsória como penalidade ao defensor. A Lei Orgânica Estadual até cita a remoção compulsória como uma das espécies de remoção, mas não como exceção a garantia da inamovibilidade, entendeu? Essa previsão é da Lei Orgânica Nacional. Então, eu trouxe aqui um quadrinho para que você possa ter isso em mente, para ajudá-lo a assimilar. Remoção compulsória. Defensoria Pública da União, artigo 34. Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios, artigo 79. Defensoria Pública Estadual, artigo 118. Todos da Lei Orgânica Nacional. A remoção compulsória é uma exceção à garantia da inamovibilidade prevista na Lei Orgânica Nacional. Ela tem natureza jurídica de sanção. Ela é aplicada quando torna-se incompatível a permanência do faltoso no órgão de atuação de sua lotação. Ela é aplicada pelo Defensor Público Geral, com parecer prévio do Conselho Superior, assegurada ampla defesa para a Defensoria Pública da União e para a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios. A Lei Orgânica Nacional exige o quórum de dois terços do Conselho Superior. Artigo 8º e 56 da Lei Orgânica Nacional. São atribuições do Defensor Público Geral. Defensor Público Geral Federal, Defensor Público Geral do Distrito Federal e Territórios. Nós estamos na Lei Orgânica Nacional. A Lei Orgânica Nacional traz para a DPU e para a DP-DFT as atribuições da chefia, o que não acontece com a Defensoria Pública Estadual. Quem traz atribuições de Defensor Público Geral do Estado no Rio de Janeiro é o artigo 8º da Lei Orgânica Estadual. Então, vamos lá. Para a DPU e para a DP-DFT, são atribuições do Defensor Público Geral, dentre outras, aplicar a pena de remoção compulsória, aprovada pelo voto de dois terços do Conselho Superior da Defensoria Pública, assegurada ampla defesa. Então, não esqueça, a Lei Orgânica Estadual não prevê remoção compulsória como penalidade ao Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro e também não a prevê como exceção à garantia da inamovibilidade. A Lei Orgânica Estadual cita a remoção compulsória como uma das espécies de deslocamento na lotação para o Defensor Público do Estado dentro do capítulo relacionado à remoção. Mas quando ela vai explicar o procedimento no artigo 41, o artigo está revogado. Então, esse foi mais um bate-papo sobre questões da legislação institucional que podem confundir o candidato na hora do concurso. Até nosso próximo encontro.